E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma aula sobre a nossa trilha Movimento Sustentável. E a gente já falou sobre diversos temas, né? Vocês viram sobre energias limpas. Nós fizemos na aula anterior um pequeno debate sobre um assunto também que é muito importante que nós vamos continuar debatendo ele na aula de hoje. Vocês fizeram grupos, né? Alguns para se posicionar com pontos a favor e outros para se posicionar com pontos contra as nossas embalagens biodegradáveis, né? Principalmente em relação aos impactos ambientais que poderiam ser evitados ou provocados. Não foi mesmo? Então, na aula de hoje, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a biodegradação. Caso tenha ficado dúvida dentro do debate o que é a biodegradação, nós vamos trabalhar esse conceito e vamos abordar o conceito dos biodegradáveis. Por que se fala tanto em produzir esses materiais, em substituir os que são ditos como convencionais pelos biodegradáveis e como isso pode impactar o nosso futuro sustentável. Gente, qual é o ponto principal? Vocês têm que ter em mente principalmente o conceito biológico da biodegradação, o conceito químico da biodegradação. Porque nós estamos falando de reações que vão ocorrer em determinadas substâncias que compõem determinado material. E essas reações é que vão dizer para a gente o tempo que esse material vai levar para ser degradado no ambiente. Isso é fundamental para a gente poder dizer o impacto ao meio que esse material pode ou não promover. Como assim, professora? Por exemplo, se a gente descarta um material que leva mais de 400 anos para se degradar no meio ambiente, se eu não faço o descarte correto desse material, qual é a tendência dele? De ele ficar causando lesões, problemas e situações no meio ambiente até que daqui a 400 anos ele venha a se degradar. Ou seja, ele consiga ser absorvido, vamos dizer assim, pelo meio ambiente. Então, esses pontos é que são fundamentais e que são estudados na hora de produzir ou não determinado material biodegradável. Mas, como eu falei, a gente vai pelos conceitos. O primeiro conceito da aula de hoje é a gente trabalhar o conceito de degradação, de biodegradação. E a gente tem aqui um exemplo para vocês onde a gente vai do nosso material, esse primeiro aqui, o material ali, que é o produto que você vai utilizar. E aqui a gente tem uma escala do tempo que vai mostrando o que é a biodegradação. Aqui é o meu produto, né? O que eu estou utilizando, uma garrafinha de plástico. Com o passar dos anos, ele vai se decompondo até que ele volte a interagir com o meio. Que meio? O meio ambiente. Então, a biodegradação, ela é justamente essa relação de a gente ter um produto que depois que não tem mais finalidade de uso para os seres humanos, esse produto possa ser biodegradado, né? Sofrer uma degradação e ele volte, ó, a origem dele aqui, que é o meio ambiente. Ele volte a interagir, a fazer parte do meio ambiente através de reações químicas. Como que essas reações químicas vão ocorrer? Esse é o ponto. Elas ocorrem naturalmente? Sim. Só que um fator muito importante é o material do qual esse produto é produzido, do qual ele é constituído. Dependendo do tipo de material, essa biodegradação que você está vendo aqui em etapas, ela vai demorar muitos anos até eu conseguir chegar nesse produto aqui, que é o nosso interesse. De que essa garrafa aqui que a gente comprou para consumo, utilizou e não serve mais, ela possa chegar nesse ponto aqui, num menor espaço de tempo. Porque até que ela saia dessa constituição dela para a constituição final, ela vai ficar no meio ali, atrapalhando, causando problemas ambientais que pode levar a situações de inundação, pode levar a situações de morte de espécies marinhas, se for na água, e muitas outras consequências. Ai, professora, mas é só uma garrafa. É, uma garrafa que você jogou, que eu joguei, que vai se juntar com milhares de outras garrafas que são jogadas por milhares de outras pessoas. Isso cria um efeito muito maior do que uma única garrafa no meio ambiente. Tranquilo? Então vamos lá no slide para a gente ver o conceito da biodegradação. Quando a gente está falando de bio, bio está relacionado à vida. Então a biodegradação, ela vai ser um processo de desintegração, desconstituição de materiais, que vai ser realizada por bactérias, fungos e outros organismos. Então eu vou ter ali a ação de micro-organismos atuando na decomposição de determinado material. Esse termo que a gente conhece como biodegradação foi utilizado pela primeira vez em 1961 para descrever o processo de decomposição de materiais compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio. Por isso, gente, que a gente tem esse cuidado de estar observando a composição do material que vai ser degradado. Por quê? Porque essas bactérias, esses fungos, os micro-organismos de um modo geral, eles não vão interagir com a mesma facilidade para todo tipo de material. Não, eles vão ter ali uma maior facilidade de interagir com matéria orgânica. Então aqui, parte da matéria orgânica que está contida no material biodegradável é utilizada como fonte de nutrientes para a realização das suas atividades metabólicas. Então, esses seres aqui, esses micro-organismos, quando eles estão fazendo ali o processo da degradação, da biodegradação, o que eles estão fazendo? Eles estão se alimentando da parte orgânica da matéria que compõe o meu objeto, o meu produto biodegradável. E aí, o que acontece com a outra parte que eles não usam na sua alimentação? Essa outra parte, galerinha, ela vai ser devolvida ao meio ambiente. Da mesma forma que ele foi produzido? Não. Ele vai ser devolvido na forma de compostos mais simples. Por quê? Como? Vamos lá. Questões lá que a gente viu, lá no primeiro ano, sobre reações de decomposição. ou análise, lembram? As reações de decomposição é quando eu tenho uma substância mais complexa e, devido à ação da luz, do calor, da eletricidade, ela vai se decompor em substâncias mais simples. Então, quando a gente fala de biodegradação, eu estou falando de uma substância que, a partir da ação dos micro-organismos, da luz ambiente, do oxigênio e a umidade do ar, eles vão fazer o quê? Eles vão decompor essas substâncias, uma parte será utilizada para a sua fonte de nutriente e a outra parte vai ser devolvida para o meio ambiente, na forma de substâncias mais simples. Porque sempre que a gente falar de uma reação química, de decomposição, eu sempre venho de algo mais complexo para algo mais simples. Tranquilo? Então, vamos continuar lá no slide para a gente fechar esse entendimento. Quem são essas substâncias? O gás carbônico, nitratos e fosfatos que são utilizados novamente pelos seres vivos produtores ou reintroduzidos nos ciclos biogeoquímicos do ambiente. Então, tá. Se eu estou vendo que os micro-organismos, eles têm uma certa facilidade em decompor material que é orgânico, e aí, quando eles fazem essa decomposição, utilizando esse material, eles acabam liberando substâncias mais simples para o meio ambiente que vão ser absorvidas, O que acontece quando a gente tem um produto que não tem tanta matéria de fácil absorção na sua composição? Ou ainda, quando na composição desse produto, nós temos aí grandes cadeias, grandes compostos com uma sequência enorme de átomos, isso tudo vai dificultar a ação desses micro-organismos. E aí, essa biodegradação, ela vai ocorrer em um processo muito lento. Porque, para eu sair de algo grande para algo mais simples, eu preciso fazer o quê? Fazer o que a gente chama de quebras, né? Eu preciso simplificar, eu preciso diminuir esses compostos, essas cadeias, essas substâncias. Então, se eu tenho substâncias muito grandes, o meu processo vai ser mais lento. Então, aí é que entrou um estudo muito importante, que é, no caso, o estudo dos materiais biodegradáveis. São materiais produzidos pelo homem com o intuito de que esse tempo de biodegradação dele seja reduzido. Então, na composição desses materiais são introduzidos materiais mais simples, mais fáceis de ser decompostos, de ser absorvidos. Por isso que a gente chama de materiais biodegradáveis. O bio, né, vem lá da biologia que tem a ver com a vida. E o degradável vem da decomposição, da degradação desse material. Tranquilo? Então, agora a gente vai entrar, já que você já sabe o que é biodegradação, a gente vai agora entender quais são e o que são esses materiais biodegradáveis. Vamos lá no slide. Um produto biodegradável é aquele que se decompõe naturalmente e, de modo geral, essa decomposição é o que? Mais rápida quando comparada aos produtos convencionais. nós temos os exemplos de alguns produtos que são biodegradáveis, ou seja, que podem ser degradados em uma velocidade bem menor do que outros produtos convencionais. Um exemplo é o papel. Por que o papel? Porque ele é feito a partir da celulose que está presente na madeira das árvores e por essa razão ele não demora longos períodos para se decompor na natureza. O período médio de decomposição de um papel é de 3 a 6 meses, ou seja, daqui a 3, 6 meses você jogou uma folha de papel no mato, não é para fazer isso, mas caso você tenha feito, normalmente esse material vai se decompor nesse período. Outro ponto interessante do papel é a reciclagem dele. o papel pode ser reutilizado. Lógico que demanda um custo e um tempo, mas ele acaba sendo uma matéria-prima para se obter uma outra qualidade de papel que pode ser reutilizado. Outro material biodegradável que está em alta, talvez vocês ainda não conheçam, é a escova de dente ecológica, que é feita geralmente a partir de bambu. observe que eu estou falando de um material composto ali por matéria orgânica que está presente no meio ambiente, o que faz com que ele possa ser reincorporado novamente ao meio ambiente com maior facilidade, ou seja, ele é um produto biodegradável. Outro, e é muito interessante porque o termo vegano está em alta, é o shampoo em barra vegano. Por ele ser rico em óleos vegetais e além de ajudar a diminuir o consumo das embalagens plásticas, ele se encontra na categoria de produtos biodegradáveis e 100% sustentáveis, já que não usa nenhum ingrediente de origem animal. Então, ele também não causa dano ao meio ambiente. Mas nós temos um carro-chefe dentro dos produtos biodegradáveis que ele está em alta em todo local, porque ele acaba sendo de fato um grande problema para o meio ambiente. Vocês sabem qual é? Um dos materiais que é muito criticado, que muitos mercados já não usam mais e muitos locais já estão banidos, é o plástico. O plástico, gente, ele por ser composto por substâncias de cadeias muito longas, ele tem um tempo de biodegradação muito extenso, o que acaba sendo um grande problema para o meio ambiente. Outro problema muito grande do plástico é a quantidade, o volume no qual ele é utilizado, consumido de um modo geral pela sociedade e depois descartado muitas das vezes de maneira errada. visando diminuir o impacto que esse material tem trago para o meio ambiente, que é um dos pontos da química verde que nós estudamos, o que acontece? A engenharia, a indústria, os químicos, toda a ciência de um modo geral, ele vem desenvolvendo estudos para produzir produtos que causem o menor impacto possível para o meio ambiente. Dentro desses estudos, nós temos o nosso bioplástico, que é o plástico biodegradável. Aqui nós temos sugestões de sacolas, você vai ver que essa primeira aqui está falando de uma sacola feita de tecido e a outra sacolinha feita do bioplástico, que é bem similar e muito igual à sacola convencional. Então, o bioplástico hoje, ele está em alta e muitas indústrias estão buscando a adesão à utilização deles para promover um mercado mais sustentável e também para ter ali acesso a alguns incentivos fiscais. Então, hoje se fala muito desse material. Mas, o que é o bioplástico? O que é o plástico biodegradável? Vamos lá no slide para a gente falar um pouquinho dele? Então, galerinha, esses materiais, eles são feitos de fontes renováveis. Podem ser de origem natural, como milho, mandioca, beterraba, batata ou ainda de origem sintética, sendo que a fonte, a matéria-prima, seja um material renovável. Para que o plástico seja classificado como biodegradável, é necessário que ele seja coletado e encaminhado para uma usina de compostagem, local em que sofrerá ações de micro-organismo e condições favoráveis em 180 dias. Ele vai se decompor em água, dióxido de carbono e biomassa. então aqui o bioplástico mais utilizado ele tem essa média de decomposição. Plástico convencional a gente sabe que ele demora ali uma média de 400 anos para se decompor no meio ambiente. Como é que é feito? Ah, isso aí a gente vai trabalhar na nossa próxima aula. A gente vai estar fazendo com vocês o bioplástico e depois nós vamos passar uma atividade. mas o que é interessante é você observar que as fontes são fontes 100% naturais. A gente pode estar fazendo ele de diversos materiais como milho, mandioca e beterraba. Como que funciona? O plástico vai ser feito totalmente desses materiais? Não. O que acontece? Na produção do plástico convencional é introduzido na sua estrutura ali o bioplástico para facilitar a decomposição do plástico convencional diminuindo o tempo da sua biodegradação e a quantidade de resíduos que ele vai deixar no meio ambiente. Então a gente tem aqui para vocês um esquema simplificado da biodegradação por exemplo de uma sacola plástica. Ela pode ser usada reutilizada ela pode ser reciclada sem problema nenhum. Depois do uso e depois do seu descarte o que vai acontecer? A degradação dela vai ocorrer pela incidência de luz luz, calor e umidade e além lógico da presença dos micro organismos. Depois que ela se decompõe ela vai liberar para o meio ambiente a água dióxido de carbono e a biomassa. Então se a gente pega esses elementos aqui o que vai acontecer? A nossa sacola biodegradável ela vai estar fornecendo materiais para a ocorrência da fotossíntese e como ela gera biomassa ela vai estar ali fertilizando o solo proporcionando ali que nós tenhamos o surgimento de novas plantas novas árvores ela vai poder estar sendo utilizada ali como fonte de biomassa que pode ser usado como biofertilizante. Como os plásticos convencionais são feitos de longas cadeias carbônicas que são os polímeros lembram lá terceiro ano terceiro ano já estudou polímeros o que são os polímeros? São moleconas formadas por molequinhas ou seja são moléculas grandes formadas por uma longa sequência de moléculas pequenas que a gente chama lá no total os polímeros de macromoléculas como são uma sequência muito longa de monômeros que formam os polímeros os micro-organismos eles têm uma grande dificuldade em fazer a quebra dessas macromoléculas em moléculas menores se a gente pegar o plástico convencional ele é um derivado do petróleo ele é composto ali por uma sequência longa de hidrocarbonetos e outros compostos isso dificulta a ação dos micro-organismos fazendo com que a decomposição desse material demore seja muito menor a ação dos micro-organismos em cima dela e aí esse processo vai durar centenas de anos então o plástico convencional eles também costumam possuir foto e termoestabilizantes o que retarda ainda mais a degradação e aí o que vai acontecer quando a gente tem o o plástico biodegradável no meio dessas moléculas aqui grandes das sequências de carbonos na cadeia nós vamos ter a inserção do bioplástico fazendo com que depois de produzido depois de utilizado a sua decomposição seja facilitada nós temos alguns tipos de bioplástico para apresentar aqui para vocês sendo natural ou sintético dentro dos naturais nós temos a celulose que ela é a matéria-prima pro bioplástico então a gente extrai a celulose para produzir o bioplástico aqui a gente precisa no caso a celulose ela precisa ser modificada para obtenção de filmes e fibras os exemplos são os acetatos de celulose e os carboximetil de celulose já o amido que é o que nós vamos trabalhar na próxima aula ele pode ser encontrado na mandioca na batata doce no cará milho entre outros e ele não precisa de uma modificação como a celulose sua biodegradabilidade se deve aos átomos de oxigênio presente na sua estrutura então o amido ele é a matéria-prima assim como a celulose para a gente produzir plástico biodegradável já entre os biodegradáveis sintéticos a gente tem os poliésteres né a biodegradabilidade dos ésteres ocorre porque eles são facilmente hidrolisados ou seja existe uma facilidade da quebra da ligação pela ação da água levando né ali a quebra dessas ligações além de sofrer a ação da enzima esterease presente no solo entre os principais poliésteres nós temos o poliácido lático que é o PLA um copolímero do ácido lático e ácido glicólico então esses materiais aqui são exemplos de materiais produzidos a partir dos biodegradáveis sintéticos a gente trouxe pra vocês uma tabelinha que traz algumas situações problemas né com relação aos biodegradáveis a gente sabe que nem tudo são flores então aí a gente tem alguns pontos que é a produção o custo a gente também tem a forma de decomposição o tempo de decomposição e alguns problemas em gerais então por exemplo aqui ó na produção a gente tem a adição de uma pequena porção dos compostos dos ácidos graxos de metade de transição específico nos plásticos tradicionais como polietileno polipropileno de origem fóssil ou renovável como o etanol do milho ou da cana de açúcar fonte de hidro biodegradáveis aí a gente tem as fontes das bases biológicas como os derivados de amido derivados de petróleo ou compostos por misturas de ambos né que inclui a mistura dos derivados de petróleo e de amido também compostáveis fontes renováveis a partir do milho da mandioca da batata beterraba entre outros bioplástico ou plástico verde aí a gente tem como fonte renovável a partir da cana de açúcar chamado de polímero verde pode ser misturada ao polietileno convencional desde que tenha pelo menos 51% de polímero verde ou seja da cana de açúcar em sua composição com isso já recebe o selo I.M. Green da fábrica de que ele trata-se de um bioplástico o custo aí a gente tem né que para os nossos plásticos oxobiodegradáveis a gente tem um custo de 5 a 15% a mais do que o plástico convencional isso aqui já vem como um problema nos hidrobiodegradáveis esse tipo de plástico que a gente vai ter um custo de 4 a 10 vezes maior que o plástico convencional nos compostáveis de 3 a 4 vezes maior já que no bioplástico não foi possível aferir devido a variedade dos produtos com selo então a gente tem aqui um custo um pouco maior na produção desses materiais a forma de decomposição a gente tem diferença de forma porque eles vão resultar em materiais em produtos diferentes durante a sua decomposição o tempo aqui a gente tem que os fabricantes por exemplo do álcool hidrobiodegradáveis eles demoram em média de um ano e meio a dois anos para decompor o hidrobiodegradáveis eles dizem que ele demora também de um ano a um ano e meio enquanto os compostáveis eles variam de dois a nove meses gerando material rico e nutriente para a terra já o nosso plástico aí convencional ele demora de até quatrocentos anos tranquilo galeria tranquilo né os problemas vocês debateram lá nas aulas anteriores não foi vocês fizeram um grupo pró e contra e nos prós defenderam e nos contras vieram com as problemáticas não é isso para a atividade dessa aula de hoje nós temos aí que vocês vão estar fazendo uma pesquisa e uma apresentação sobre esses materiais biodegradáveis vocês vão ser convidados a formar em grupos isso nas turmas que tiverem quantitativos de estudantes que permitam a formação de grupos e vocês vão pesquisar diferentes materiais biodegradáveis na escola de vocês na comunidade na casa de vocês e aí vocês vão criar uma apresentação pode ser slide cartaz ou vídeo explicando como esses materiais são produzidos o seu uso e como se degradam no meio ambiente cada grupo vai apresentar a sua descoberta para a turma assim como para o professor presencial qual é o objetivo dessa atividade que vocês consigam identificar e diferenciar os materiais convencionais dos materiais biodegradáveis mas lembre galerinha não quer dizer que todo biodegradável é uma invenção nova do homem para substituir um produto digamos convencional olhem lá o exemplo do papel papel ele é biodegradável ele é um produto convencional que o homem usa há muito tempo então não é só o intuito de produtos novos é você identificar um material que ao ser descartado não vai ter dificuldade alguma em interagir com os micro-organismos para se decompor no meio ambiente no mais galerinha a gente vai agora fazer essa pesquisa e na nossa próxima aula nós vamos fazer a aplicação desse conhecimento sobre biodegradáveis e eu aguardo vocês na nossa próxima aula até lá